Gente, o mês-versário do Teodoro, na verdade, é amanhã, dia 18, porém, hoje nós estamos na casa da minha sogra e tá toda a família reunida aqui, então nós decidimos comemorar hoje, domingo, né, adiantamos aí um dia essa comemoração do mês-versário dele, tá, mas o que ele vai fazer um mês mesmo é amanhã. Nós colocamos suspiro aqui dentro, muito capricho, muito obrigada, toque mágico, viu, nós amamos. Gente, esses enfeites de mesa lindos, feito de feltro, olha que graça, é do ateliê da Cláudia, gente, ela que fez também o enfeite de porta do Teodoro, lindo, 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 muito obrigada. Pra finalizar, gente, quero mostrar pra vocês esse bode maravilhoso, olha que gracinha, esse bode, gente, é do ateliê da Fran, olha que perfeito, gente, todo bordado, a Fran trabalha com enxoval personalizado, muito obrigada, Fran, eu amei o bode, gente, perfeito. Gente, para tudo com esse bolo, olha que perfeição, que bolo mais lindinho, apaixonada, tá escrito aqui, ó, Teodoro, um mês. Tchau. Tchau. Tchau.